Meus irmãozinhos, boa tarde, é o Frei Jorge da Paz. Eu vou abrir meu coração com vocês, que vocês estão falando, puxa, tá tanto tempo, o Frei lá não sai. Bom, em primeiro lugar, vocês sabem, eu não posso compreender a vontade de Deus na minha história, porque eu tive a serizipela, vim aqui, tomei 18 dias de antibiótico, voltei pra casa, 3 dias, voltou de novo, voltei outra vez, segunda vez, 18 dias de antibiótico, voltei pra casa, 3 dias, voltou de novo, agora voltei outra vez, tô tomando aí, então 3 vezes, são 6 vezes, são 48 doses de antibiótico, 45 doses, é muito antibiótico, os bebês falaram, é muito, ninguém sabe porquê, mistério, isso não é possível, o bicho foi curado, parece que não curou, agora parece que está realmente curado, me parece. Mas o que aconteceu nessa história, foi uma coisa acidental, vocês sabem, eu tenho a minha pressão cardíaca é 15, o cardílogo diz que é normal, é a minha pressão, sempre é 14, 15, é pressão normal, esse tomo é alto pra mim, isso é pressão normal. E meus batimentos cardíacos, são 50, chama-se batimentos cardíacos de atleta, eu tenho 50 de batimentos cardíacos, se eu acelero, eu vou a 80, o atleta também é assim, tem que ter pressão mais ou menos nessa área, porque aquele corre, se ele tiver 80, vai a 120, né? Então chama-se pressão de atleta, né? E coração de criança, os médicos falaram. Então eu fiquei feliz dessa notícia, eu vejo aí, porque eu estou sempre vendo aqui a leitura, mas, então, de repente eu tenho esse biótico, né? De passar agora um, depois que eles passaram o remédio pra perna, que é um antibiótico que está curando, é uma pomada, já tomava um antibiótico que vivia intravenoso, mas também tinha o, tinha que passar um, porque não passaram as feridas, de esterna, então eu tive que passar um antibiótico pomada na perna, extraordinário, mas só agora que me mandaram, depois que eu fiquei, estou vendo, me mandaram a dermatologista e ela falou, não, isso tem que passar aqui, e foi uma maravilha, está curando mesmo, está sarando, ela até secou, não existe mais ferida nenhuma, mas assim mesmo, precisa passar um tempinho, 10 dias. Mas eu acho que isso causou algum acúmulo. A moça veio um dia examinar a minha pressão, a pressão estava 20, e os batimentos cardíacos, 35. Eu disse, nossa, está quase batendo o seu coração, 35, mas baixou que, aí ficou aquele reburriço, e fazer ecocardiodama, e fazer, como é, aquele eletrocardiograma, diversos exames médicos, aquele que marca, que põe no acúmulo, fica 24 horas com aquele parelhinho, e tiraram lá, o eletro, fizeram o eletro aqui, depois um outro no computador, tem um outro nome também. Fizeram, rastrearam. A médica acabou de vir aqui, eu falei, o senhor não tem nada no coração, absolutamente nada. Eu falei, glória a Deus, ela é só uma coisa acidental, que nós não sabemos explicar, deve ser por causa desse medicamento, o senhor está passando aí, só pode ter sido. Então, veja como Deus me prova, e eu fiquei aqui, olha, eu sou sempre alegre, mas esses dois dias, eu fiquei meio recolhido, e na expectativa, será que eu vou morrer? 35 de batida? Está quase parando o meu coração, compreende? Eu não tenho, eu já tenho um batimento normal, baixo, é 50, mas é normal para mim, porque desde criança sou assim, não é? E aqueles falam, o senhor coração não evoluiu, o senhor continuou com o coração de criança, e eles chamam de coração de atleta, porque o atleta sempre tem esse coração, os atletas são escolhidos, e são tratados para baixar, para essa, como é que chama? Os batimentos cardíacos, eles fazem um tratamento para baixar os batimentos cardíacos, e eu tenho naturalmente, até que eu só fui atleta, eu não sou atleta espiritual, então foi isso, eu não quis nem falar, nem para o meu irmão, falei, vou deixar todo mundo preocupado, e eu mesmo fiquei, falei, pô, em 35, ele falou, o coração do senhor vai parar, correram lá, fizeram eletro, isso, não me deram nem o medicamento, voltou ao normal, sozinho, está bem? Então é isso, Deus faz assim, irmãozinho, eu quero que vocês saibam, que há momentos que Deus prova a gente, compreende? Você precisa ter fé, e aí? Compreende? E Deus me fez, eu percebo que Deus me faz como modelo para vocês, você fala, glória a Deus, é verdade, eu continuo falando, glória a Deus, quando eu saio daqui, a merda, eu falei, glória a Deus, o senhor quer me levar, o que eu vou fazer, mas eu fiquei preocupado, eu falei, poxa, eu queria ter trabalho até 120, então é isso, meus irmãos, estou bem, mas daqui uns 5 dias, eu vou me liberar, porque ainda tem, terminar o antibiótico, e fica um pouquinho em observação, mas o resto está tudo ótimo, a médica veio aqui, e falou, o senhor não tem nada no coração, ela só me pediu que de 5 em 5 de 4, 5 meses, eu venho fazer um acompanhamento, ela vai me examinar, direitinho, para realmente, ele falou, se eu precisar acompanhar, um acompanhamento cardiologista, porque não pode ficar assim, tomando som, às vezes se aumentar, diminuir a dose, do medicamento, compreendeu? Então é isso, eu agradeço a vocês, o carinho, pode espalhar para todo mundo, o filho está ótimo, pode contar essa história, pode contar a história, o coração do Frei quase parou, ninguém sabe porquê, nem ele, nem meu anjo sabia, meu anjo, tá bom, então, Deus, um domingo feliz, vou celebrar agora, vou celebrar para todos vocês, com carinho, vou celebrar minha missa agora, nem eu morro, vou mostrar depois, abençoe Jesus, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo também, vocês conhecem o Alexandre Ageni, o Alexandre Ageni, tem o meu telefone, o quarto, estou no quarto 411, ele tem meu telefone, o telefone do hospital, se você, se algum quiser, mas é bom deixar eu quietinho, por enquanto, porque, deixa eu quietinho, estou fazendo um bom retiro, a gente já falou tudo, já foi falar para o quê? Você vai perguntar, eu vou falar isso para vocês, então não precisa, quando a gente voltar, a conversa, sim, aproveita, e faça um bom retiro aqui, estou no cinema, se vocês precisarem, me perguntar para alguma coisa, urgente, aleluia, nunca perdi meu bom amor, minha alegria, mesmo aí, mesmo preocupado, minhas gargalhadas, brincava com os outros, mas quando eu voltava, eu dava aquela, será que eu, será que eu, agora eu percebi, meus irmãozinhos, que quando a gente percebe, que a gente vai morrer, complica, viu, minha vida passou toda, fiquei pensando nos meus pecados, minhas infidelidades como padre, nossa, Jesus me questionou, e questionou dizendo aquela palavra, você precisa ser um padre santo, fim de papo, o que eu falo para vocês, primeiro a Pedro, primeiro a Pedro, capítulo 1, 15 a 16, irmãos, a semelhança da santidade, que é dele que vos chamou, a semelhança da santidade, daquele que vos chamou, sede vós também santos, em todas as vossas ações, porque está escrito, sede santos, porque eu, senhor, o vosso Deus, sou santo, então é isso, meu irmãozinhos, está em paz para vocês, olha a minha paz aí, vou celebrar, o senhor não pôs a casula, porque, por causa do pé, está cheio de pomada, vai se lambuzar, tudo, então estou com a estola só, está bom, então os irmãozinhos, primeira a Pedro, capítulo 1, versículos 15 a 16, todos vocês que são meus seguidores, são chamados a ser santos, porque Jesus me chama, e chama cada um de vocês, a hora presente exige santidade, vocês estão vendo a gravidade política, e nós estamos, a gravidade religiosa, esse conflito religioso, bispos, padre, um contra o outro, está uma coisa horrível, eu estou acompanhando aqui nas mídias, e não é fake news não, vocês estão sabendo, estão querendo tirar o Bolsonaro do governo, quer entrar o comunismo no Brasil, só que Nossa Senhora não vai deixar, tenho certeza, se nós formos um Brasil de joelho no chão, o comunismo, se nós formos desinteressados por Deus, aí periga, se nós formos desinteressados por Deus, aí periga, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém.